Olá pessoal, parece que o grupão está rachando e antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha que é muito importante para o nosso canal. É, parece que o grupão vai rachar de vez e essa amizade que está dentro da casa não vai durar muito tempo. A Ana está com o ranço de Elisa, mulher de Haddad, isso porque Elisa fez uma fofoca na casa que deixou a Ana super nervosa e revoltada com ela. A Ana disse que Elisa contou para todo mundo da casa, para Michelle e Carol, que ela foi tentar fazer amizades com Brenda e Mateus e que ela e Pelanza foi lá tentar pedir desculpa para o casal. A Ana disse que não foi pedir desculpas nenhuma para Brenda e Mateus, mas que foi apenas saber sobre a paródia que Mateus fez da música de Pelanza e deixar tudo as claras com o casal Brenda e Mateus. Ela não gostou nem um pouco de saber que Elisa está espalhando que Ana e Pelanza quer amizade com Brenda e Mateus. E na realidade, quem assistiu o vídeo sabe que a primeira coisa que Pelanza fez com o Ana foi pedir desculpas para o casal Brenda e Mateus. Como eles sempre falam, está tudo gravado e parece que o grupão se esquece que a gente vê tudo aqui fora. A Ana deixou bem claro que não é próxima de Elisa e que na realidade não tem muita conversa com ela na casa. E que ela é uma pessoa assim, ela só vai conversar com quem realmente importa. E por isso ela foi conversar com a Brenda e Mateus. Eu acredito que essa aproximação de Pelanza e Ana é culpa daquela famosa cartinha. Depois que a cartinha apareceu, eles resolveram ir lá pedir desculpa para o casal Brenda e Mateus. Será que isso é medo de cancelamento aqui fora, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.